Giovani faz um bom passe para o Eric, vai encarar na marcação, Eric tenta a finta, a bola rebate e volta para o Náutico, Gilmar de cabeça! Gol do Náutico! É gol de Gilmar! Para fazer a festa da torcida do Náutico! Gilmar, o torcedor do Náutico, vibra aqui no Frasqueirão! O Náutico sai na frente do ABC, Eric, na jogada individual, a bola bateu na marcação, espirrou, sobrou para o cruzamento! E aí veio para o Gilmar que subiu bem e cabeceou para o gol do Edson! 1 para o Náutico, 0 para o ABC, aqui no Frasqueirão, Cabral Neto! O jogador que estava precisando disso para ver se consegue mudar a trajetória dele nessa segunda passagem pelo Náutico! O Gilmar não vem jogando bem nas partidas em que entrou, não estava bem hoje também, porém, no belo cruzamento do Suelito, ele chegou muito bem, em posição legal, diga-se de passagem, o Manuel estava adiantado, ele não! E ele conseguiu chegar e cabecear bem, abrindo o placar para o Náutico!